Pra você que tá acompanhando aqui o nosso programa Tribuna NPTV, você vai ver agora imagens do sistema interno de segurança da farmácia Drogamais em Santo Antônio da Platina, onde uma mulher estava, ó, furtando cosméticos aqui hoje. O fato aconteceu hoje em Santo Antônio da Platina e você com exclusividade vai ver na tela da NPTV. Antes de colocar aqui, produção, na nossa caixa preta aqui, onde você só vê coisas aqui que você não vê em lugar nenhum. Antes de colocar as imagens, eu quero falar pra você o seguinte. Compartilha essa reportagem, porque é o seguinte, se essa mulher não for identificada pela polícia, alguém conhecido dela vai ver e vai avisar ela. E eu tô deixando a porta da NPTV aqui aberta pra essa mulher vir aqui e pedir desculpas. Porque esse fato vergonhoso que ela fez aqui hoje, gente, não adianta. Passou na NPTV, tá na boca do povo. Tá em todos os grupos de WhatsApp, exatamente, regionalmente aqui, quesito Brasil, região aí, mundo aí, roda. Não adianta, o que a gente solta aqui roda, gente. E olha só, você vai ver agora, aqui na tela da NPTV. Pode colocar aí, produção. Imagens do sistema interno de segurança da farmácia Droga Mais em Santo Antônio da Platina. Um belo de um prejuízo, porque ela não pegou coisinha barata, não. Ela não pegou potinho de cotonete, não. E outra, gente que rouba cosméticos não é gente que tá precisando. Olha só, se você conhecer essa mulher aí nas imagens, pode entrar em contato com a polícia através do 190, tá bom? Olha só, dá pra ver ela certinho aí, ó. Pode entrar em contato com a polícia. E olha só, a gente tá mostrando as imagens do sistema interno de segurança, vocês não vão acreditar. Tem gente ainda, tem advogado ainda que quer processar a NPTV, porque a gente tá mostrando a ladra lá, gente. A mulher furtando. É o cúmulo, gente, da justiça. Isso. Um flagrante foi preso, foi comprovado, foi preso não, perdão. Foi comprovado, foi pego em imagens aí. E ainda tem advogado que vem aqui, ó, caçar furúculo na NPTV querendo processo aqui, querendo ganhar dinheiro, gente. Pelo amor de Deus, dá até vontade de citar o nome desses advogados aqui, viu? Eu tô respondendo um processo, quero mandar, tenho grandes amigos advogados, mas tem uns, rapaz, que eu vou falar a verdade pra você, viu? A situação é complicada, gente. E você vendo as imagens aí, exclusivas aqui no nosso programa Tribuna NPTV. Então, se você conhece essa mulher, se você já viu ela em algum lugar, entre em contato, tá? Entre em contato, prestem bem atenção. Entre em contato, através do 190 e denuncie. Porque, ó, ela vai ter que, pelo menos, assinar lá o termo circunstanciado de furto, tá ok? Pra poder não ficar impune na nossa cidade de Santo Antônio da Platina. Pode voltar pra mim aqui, produção. Aqui o bicho pega, aqui o programa a gente fala mesmo, não tem problema não.